Música Hoje no Ligado em Saúde nós vamos falar sobre o lúpus. A doença causa um desequilíbrio no sistema imunológico que leva a inflamação de tecidos e órgãos do corpo. O lúpus pode se representar de duas formas. Vamos explicar cada uma delas. Também vamos dizer quem é o grupo mais afetado e quais são os cuidados necessários para quem vive com o problema. E você vai ver que hoje o prognóstico é melhor que no passado. E na maioria dos casos é possível manter a qualidade de vida, a produtividade e os planos para o futuro apesar da doença. É agora! Olá, meu nome é Evandro Klumbe, eu sou reumatologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e trabalho no Hospital Pedro Ernesto, no setor de reumatologia. Hoje a gente vai conversar sobre lúpus eritematoso sistêmico. Tudo bem, doutor Evandro? Seja bem-vindo ao Ligado em Saúde. Obrigado. Prazer em te receber aqui. Começa explicando pra gente quais são os tipos de lúpus e qual que é o prognóstico pra cada um deles. Bom, o lúpus é uma doença que é a expressão de um desequilíbrio. Então, cada pessoa desenvolve uma forma do seu desequilíbrio. A gente pode dizer que, assim, de uma forma muito aberta, muito inicial, existe um lúpus que só comete a pele, e essa é uma doença cuja expressão é exclusivamente na pele e a pessoa não tem nenhum órgão interno acometido. Ou seja, rins, pulmões, coração, nada disso está inflamado. E o segundo tipo de lúpus, digamos assim, é uma doença que tem na pele e também tem nos órgãos internos. Ela seria mais grave, então, né? É, toda vez que a gente acomete um órgão nobre, como se chama, cérebro, coração, pulmão, rins, a doença tende a deixar sequela mais complicada, né? Algumas pessoas, é interessante observar que tem uma doença que é quase que exclusivamente nos rins, outra quase que exclusivamente nos pulmões e que nem manchas na pele tem. Então, não é obrigado apresentar todos os sintomas pra que a pessoa reconheça aquilo como lúpus. E é mais ou menos assim, cada pessoa tem o seu lúpus. Ela é muito individualizada, né? Vai depender caso a caso pra você entender como é que ela vai se manifestar? É, mais do que individualização do tipo, depende da fase que a doença está. Então, essa é uma doença que surge em decorrência de um desequilíbrio imunológico. Esse desequilíbrio imunológico se caracteriza pelo excesso de anticorpos. E a gente lembra que anticorpo é uma coisa que protege o organismo, assim como a inflamação também protege. Quando tem um excesso de inflamação, essa inflamação é capaz de gerar um dano, uma lesão no órgão. A gente tem uma ilustração que vai ajudar nessa explicação, pra quem estiver nos assistindo, entender bem do que a gente está falando, né? A gente tem, então, um corpo humano com algumas áreas que costumam ser afetadas, né? Órgãos e tecidos, por conta da doença. Queria que você comentasse cada uma delas e se pudesse já trazer os sintomas que estão associados a isso. Então, vamos assim. Pelo que é mais comum, né? Existe, as pessoas com lúpus, elas são tratadas pelo reumatologista, porque as articulações, elas ficam inflamadas, elas têm dor na grande maioria das pessoas. Ou seja, 90 a 95% das pessoas que têm lúpus têm dor nas juntas. Essa dor, ela costuma acometer as juntas pequenas. Então, a gente fala das articulações das mãos, articulações dos punhos, dos cotovelos, joelhos, tornozelos, nos pés. Então, isso chama atenção. E não tem a ver com o esforço. A pessoa acorda de manhã com uma dificuldade de mexer as mãos, com rigidez. E a gente chama de rigidez de repouso, ou rigidez matinal, pela manhã. Essa inflamação, ela pode também ser acompanhada de uma inchação. Então, a junta está com dor e a gente vê ela um pouco inchada. Isso que surge sem nenhum esforço. Isso acontece, então, em mais de 90% das pessoas. É, costuma ser muito dolorosa e não deixa muito inchado. É um pouco inchado e muito dolorosa. Muito bem. E a pele? Porque a gente, você falou de um tipo, né, que acomete muito a pele. Sem dúvida. E a gente deixou até ali aquela marca no rosto, que é uma manifestação muito clássica da doença quando a gente pensa em lúpus, né, que é essa mancha em forma de asa de borboleta. Perfeito. A pele é o segundo órgão mais acometido. E ele, muitas vezes, é o único órgão acometido no lúpus cutâneo, que é um lúpus muito leve, é um lúpus que não compromete praticamente a saúde, exceto pelas manchas na pele. Essas manchas, elas podem acontecer em qualquer área, mas ocorrem principalmente nas áreas que ficam expostas à irradiação. Isso já vem uma dica. se a claridade, e a gente hoje afirma muito, assim, muito intensamente, que não é mais tomar sol, ou expor-se ao sol, ou a pessoa não pode simplesmente ficar na praia. Na verdade, é a claridade, é a irradiação solar, é a luz ultravioleta, ou seja, qualquer ambiente que tem claridade, que faz com que surja uma inflamação na pele. A segunda área que é muito frequentemente acometida é no colo, no decote, no V do decote e na região que fica logo abaixo do pescoço, o equivalente do decote, mas nas costas. A região entre as asas, a escápula, as homoplatas antigas. As outras áreas muito frequentemente acometidas são as áreas laterais do braço e do antebraço. As mãos também podem ser acometidas, as pernas, ou seja, toda e qualquer área de pele. Menos frequentemente nas áreas protegidas, tipo onde a gente nunca expõe, né, na região dos cheios, ou onde usa a calça. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem outros órgãos ali, né, coração, pulmão, rins e cérebros sendo afetados. Queria que você pensasse pra mim, a gente sabe que tem um deles que normalmente é o mais afetado e que traz casos mais graves. Queria que a gente se focasse, parasse um pouco nesse tópico pra depois seguir adiante, que tem umas outras questões que eu quero te perguntar. Ok. Então, como ele depende do excesso de anticorpos e os anticorpos estão no sangue circulando, não é estranho a gente reconhecer ou perceber que qualquer área que tem sangue circulando pode estar acometida. De todos os órgãos, todos eles podem ser acometidos em frequências diferentes. Por exemplo, a pleuro pericárdia em torno de 40% a 50%, o cérebro em torno de 5% a 10%, manifestações psicátricas em torno de 10%, a mancha na pele em torno de 80%, a articulação em 90%, mas os rins estão acometidos em 60%, 50% a 60% das pessoas com manifestações clínicas. Porque se a gente fizesse uma biópsia de todo mundo com lúpus eritematoso sistêmico, todo mundo teria um pouquinho de inflamação nos rins. Só que em 40% não tem a menor importância. Em torno de 50% a 60% tem importância sim. E esse é um ponto chave, porque de todos os órgãos, os rins, eles são os órgãos nobres que mais frequentemente têm um acometimento e que pode trazer gravidade à doença. Quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, mais fácil de cuidar para a pessoa não evoluir mal. Evolução ruim nos rins significa hemodiálise. Portanto, se a gente imaginar que num caso de um câncer, a gente tem que fazer o diagnóstico logo no início para poder tratar logo no início e curar, nos rins é a mesma coisa. A gente tem que fazer um diagnóstico logo, tratar e melhorar. Existem bons tratamentos. E os primeiros sintomas do rim, da lesão nos rins, são inchação, a pessoa fica inchada nas pernas, no rosto, sobe um pouco a pressão e tem algumas alterações no exame de urina ou de sangue. A urina fica com um pouco mais de espuma do que o normal. E doutor Evandro, só para a gente ir adiante um pouco mais, a gente não sabe muito bem as causas dessa doença, mas tem fatores que podem desencadear esses primeiros sintomas. O que se sabe sobre isso? É, assim, já se sabe bastante coisa quanto, como que a gente desenvolve. Não é qualquer pessoa que pode ter lúpus. Tuberculose, por exemplo, não. A gente, tendo um contato, se a quantidade de bacilos for grande, a gente acaba desenvolvendo tuberculose. No lúpus, ele é uma doença fruto do desequilíbrio que depende de uma alteração genética de susceptibilidade, o que não quer dizer que se a mãe tem lúpus, o filho vai ter. Não. O genes da pessoa, de cada um de nós, ele é constituído, o DNA nosso, ele é constituído por uma parte que eu herdei do meu pai e uma parte que eu herdei da minha mãe. Essa conjunção, essa combinação, estabelece um padrão genético exclusivo meu, que é só meu. Bom, eu tenho, então, uma pessoa que nasce com uma susceptibilidade, que não sabe que tem essa susceptibilidade, mas que tem lá uma estrutura que aumenta o risco. E ela, tendo fatores ambientais provocativos, isso pode desencadear o início da doença. E que fatores são esses? O mais importante é a irradiação ultravioleta. E quando a gente sabe que, por exemplo, nos países que tem mais irradiação, o lúpus é mais frequente. Deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos deixar os outros fatores para o próximo bloco? No próximo bloco, a gente também vai falar de diagnóstico, vamos falar de tratamento. Então, não sai daí que a gente continua conversando sobre o lúpus. É daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando hoje sobre o lúpus. E o nosso convidado é o reumatologista Evandro Klumbe. Doutor Evandro, a gente fechou o último bloco com a informação que você trouxe sobre o sol, né? Como ele é um fator ambiental importante no desencadeamento desses sintomas para quem já tem a predisposição genética. Quais são os outros fatores? Fala para a gente bem objetivamente. Bom, fatores ambientais. Talvez os dois mais importantes sejam o cigarro, é o segundo fator. Então, ele desencadeia não só o lúpus, a artrite hematóide, mas no caso o lúpus ele também é um fator. E o estrogênio. O estrogênio, ele é um fator que pode ser ambiental quando a pessoa toma estrogênio. Por exemplo, os anticoncepcionais têm estrogênio. Na grande maioria, que é um hormônio. Mas pode ser endógeno, pode ser o estrogênio da própria mulher. E aí já vem a informação. Quer dizer, se a mulher tem mais estrogênio, será que a mulher tem mais lúpus? 90% de todas as pessoas com lúpus são mulheres. E em que fase da vida elas costumam desenvolver? Quando tem mais estrogênio. O estrogênio é o hormônio da mulher na idade fértil. Então, o lúpus é principalmente, ocorre principalmente em mulheres quando começam de menstruar até o final da menstruação, ou seja, na menopausa. Interessante lembrar que quando usa anticoncepcional aumenta a chance em até duas vezes. Quando a menina começa a menstruar mais cedo, tem mais tempo de exposição ao estrogênio, ela aumenta a chance de ter lúpus. E quando a mulher na menopausa toma terapia de reposição hormonal, aumenta a chance de reativar o lúpus ou de ter lúpus. Então, de fatores ambientais a gente diria que é principalmente irradiação ultravioleta, cigarro e infecções. Enquanto que a infecção por tuberculose é um fator, mas qualquer infecção crônica, crônica, Brasil, principalmente tuberculose. E dos fatores hormonais, principalmente o estrogênio. E não existe cura para o lúpus, mas é possível controlar essa doença por meio de medicamentos, do tratamento adequado. A gente tem uma matéria aqui do setor de reumatologia lá do Hospital Universitário Pedro Ernesto, de onde o doutor Clube veio aqui para conversar com a gente. Eu vou trazer para a gente comentar depois. Vamos ver? Tamires tem 26 anos. Há quatro, convive com lúpus. A paciente de reumatologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto contou para o Ligado em Saúde como é conviver com a doença. No começo, eu estava com muita queda de cabelo e umas manchas no corpo. Procurei um dermatologista no posto de saúde, fiz exame, não deu em nada. A partir daí, me encaminhou para o Pedro Ernesto. Eles foram me encaminhar para a reumato, pois assim que eu fiz o tratamento dermatológico, comecei com as juntas inchadas. Me encaminharam para a reumatologia para descobrir a causa dessas juntas. A partir daí, eu fiz os exames e descobri que eu poderia estar com lúpus. Dumorou mais ou menos dois anos para ser diagnosticado lúpus. Só que, graças a Deus, eu não tinha, vamos dizer assim, todos os sintomas que todas as pessoas costumam ter que têm lúpus. Mas existem pacientes que têm uma complexidade um pouco maior, que já são graves na abertura do quadro e que muitas vezes a gente acaba diagnosticando durante uma internação hospitalar. São pacientes que requerem uma internação prolongada com exames de alta complexidade, como tomografia, ressonâncias, biópsias, renais, por exemplo, biópsia pulmonar, em muitas vezes. Então, esse paciente é um paciente que precisa de exame complexo, mas é um paciente que tem uma gravidade muito maior, mas é uma parcela pequena dos pacientes. O tratamento é um pouco complicado, a questão dos remédios, pois eu tomo bastante remédios. Hidroxicloroquina, predinizona, mas eu faço uma tabelinha, coloco todos os comprimidos nos potinhos, marco os horários e tomo, não deixo de tomar os remédios. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra no nosso ambulatório são pessoas que, por medo da medicação, por esquecimento ou por displicência, acabam tomando a medicação de forma inadequada. E tem muito mais complicação do que se elas tomassem regularmente a medicação. Então, tem que tomar remédio todo dia, infelizmente o remédio nesse momento é um aliado. É como se fosse pressão alta. Tomou o remédio, a pressão fica controlada. Não tomou o remédio, a pressão descontrola. Com o lúpus não é diferente. O estado do Rio de Janeiro tem ainda a vantagem de fornecer uma medicação, que é uma medicação muito interessante para quem tem problemas mais graves, como a inflamação no rim, que outros estados não contemplam. O estado do Rio, ele suplementa a verba que o SUS federal manda para a gente. A gente tem aqui hoje praticamente todo o arsenal terapêutico de lúpus que é usado no mundo. A gente tem à disposição aqui para os pacientes, inclusive para Tamires. Eu nunca abandonei o tratamento, nunca deixei de tomar o remédio. Frequento as consultas a cada três meses, tem que usar sempre o filtro solar. Muitos pacientes não usam porque não têm dinheiro para poder manter o uso do filtro solar na intensidade que tem que ser usada, com a reaplicação, especialmente no nosso clima, que é muito quente e com muita exposição solar. Acaba que esses pacientes não conseguem ter dinheiro para comprar a quantidade necessária. E o SUS ainda não fornece. Dá para conviver com o lúpus sem problema. Eu levo a minha vida normal, eu saio, eu me divirto, eu viajo. Eu só evito mesmo de pegar aquele excesso ao sol. Tem uma série de questões para a gente tratar. Vamos tentar complementar o que ainda ficou por ser dito. É fantástico ver que no SUS, aqui no Rio de Janeiro, a Tamires e outras pessoas que têm lúpus conseguem ter esse atendimento tão completo, com a oferta, inclusive, como foi dito pela médica, de medicamentos de ponta, com o que há de mais moderno para o tratamento da doença. O que acontece no restante do país? Por que a gente ainda não tem essa realidade? Na verdade, o Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, ele é um centro de referência para tratamento de lúpus. Nós acompanhamos lá em torno de 1.200 pessoas com lúpus. E é o maior centro aqui no Rio de Janeiro. No entanto, os outros centros ligados à Universidade e ao Hospital Federal de Servidores do Estado também tratam um número equivalente. A gente trataria em torno de 2.000, 2.500 pessoas. A expectativa é que nós tenhamos no Estado do Rio de Janeiro 10.000 pessoas com lúpus. E esta é a preocupação. Este é o nosso problema. Nas unidades de referência, a gente tem o atendimento adequado, a gente tem a estrutura hospitalar para biopsia, mas a gente não tem isso em todas as outras unidades no Estado. Então, a gente faz muito bem por alguns, mas tem muitos que estão sem tratamento. Quando fala de país, então... Quando se fala de país, claro que no Estado de Janeiro é o segundo Estado em termos de população, mas em termos de unidade, estrutura hospitalar, mas nos Estados menores, os Estados com menos recursos, é mais difícil. Existem alguns medicamentos que não são formalizados na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. No entanto, existe uma flexibilização possível de ser feita por cada Estado. E a gente teve uma grande felicidade disso não estar acontecendo neste governo, mas já nos últimos 12 anos, a gente tem os diferentes governos proporcionado uma complementação e oferecendo, portanto, outros remédios. A sociedade de reumatologia tem estado junto, a Secretaria de Estado conversando, isso tem sido uma excelente, na verdade, medida política e humana da Secretaria de Estado ao longo dos últimos, pelo menos, 12 anos. O mais interessante nessa história é que a Tamires, a gente vê, e a Tamires é uma graça de pessoa muito organizada, ela esteve muito, muito, muito grave. Ela esteve com condições de risco de vida, de morte iminente, e ela está, assim, esse espetáculo de pessoa. Mas ela chega a falar em demora de diagnóstico, isso é comum quando se fala de lúpus? Pois é. O diagnóstico no lúpus, no Brasil, no mundo todo, ele leva em torno de 18 meses, em média. Bastante tempo, né? Desde o início dos sintomas até o diagnóstico. Se eu pego um câncer no começo, eu trato e curo. Se eu pego na fase avançada, dificilmente a gente cura. Quando a lesão é muito grave, às vezes tem conserto, às vezes não tem. O mais importante é que, quanto mais gente souber que uma dor nas juntas, que uma mancha na pele, que uma urina que está espumando, que a pressão que subiu numa mulher jovem, isso pode ser uma doença inflamatória, uma doença autoimune. Procure o médico, traga a questão. E isso, o diagnóstico, com essa perspectiva, ele pode ser feito rapidamente. E ela fala que ela leva uma vida normal, né? Porque a gente, de ouvir falar do lúpus, lá no passado, a gente ficou com um registro muito negativo sobre a doença, né? As pessoas de uma forma geral. Mas hoje o prognóstico já é melhor, né? Eu já até falei sobre isso no início do programa. Mas do que a gente está falando? Que vida é essa que a pessoa que tem lúpus consegue levar? Eu diria que a grande maioria das pessoas com lúpus consegue levar uma vida parecida com a da Tamiris. Aonde depende em muito dela, a Tamiris, diferentemente do que boa parte das pessoas com várias doenças, ela cumpre o tratamento, ela reconhece a importância e ela tem uma formação de educação formal melhor. Aonde a educação é igual à preservação da saúde e capacidade de cuidar de si mesma. 30% das pessoas cumprem exatamente como deve ser feito. Isso em estudos com lúpus feitos na própria universidade. Dois terços não tomam o remédio de forma absolutamente correta. E por quê? Efeitos colaterais? Porque tem efeitos colaterais ou tem medo ou não entende ou não consegue pegar o remédio ou deixa isso em segundo plano. Isso aí pode agravar, então, a doença. E aí, com certeza, isso piora. Então, quando a pessoa tem o lúpus, uma doença que é grave, a pessoa trata muito certo, não demora muito para ter o diagnóstico, consegue esse reequilíbrio. Isso é muito mais legal do que quando a doutora Francine falou em hipertensão. É muito mais legal do que hipertensão, porque hipertensão a gente sabe que tomou e o resto da vida vai ficar igual. Diabetes, que toma insulina, o resto da vida vai ficar igual. O lúpus não. A pessoa com lúpus da Tamiris, que esteve muito grave, ela está muito bem. Então, é uma doença que tem as flutuações e que essas flutuações podem ser muito bem tratadas. E a pessoa sai dali e ela fica muito bem. Mas, apesar disso, ela deve continuar também, muitas vezes, tomando o medicamento. É mandatório que tome. A grande maioria das pessoas com lúpus vai ficar tomando pelo menos um ou dois remédios. Para o resto da vida. Eventualmente, para o resto da vida. Isso não é um fator impeditivo. Pode casar, trabalhar, namorar, cozinhar, ter filhos. Ter filhos? Ter filhos. Em que casos que a mulher com lúpus pode ter filhos? Eu diria em que casos que a mulher com lúpus não pode ter filhos. É uma exceção. A maioria pode. Só que deve ter filhos no momento que a doença estiver equilibrada. Não deve ter filhos com a doença em fase de grande atividade, porque aí sim existe a maior chance de perda do bebê. Existe a maior chance de agravamento da doença, porque gravidez tem estrogênio. Sobem muito as taxas de estrogênio. E com isso, a gente já viu que estrogênio ativa o lúpus. Então, existe uma frequência de duas vezes mais ativação durante a gravidez do que fora dela. Mas, quando engravida com a doença calma, doença em remissão, o resultado é muito bom. Ah, o raciocínio é o mesmo quando a gente fala de pílula anticoncepcional sendo tomada por mulheres que têm lúpus. Também é um problema? Deve tomar cuidado? Mulheres que têm lúpus podem usar anticoncepcional que não têm estrogênio. Existem alguns que são só progesterona. Não há problema. A pessoa que tem lúpus, ela vai ter sempre uma gravidez de alto risco. Mas, se a doença estiver calma e controlada e ela não estiver remédios proibidos para a gravidez, porque alguns que podem ser usados, que a placenta filtra e não passa para o bebê. Outros não, outros são remédios que são do grupo, que já foram considerados quimioterápicos, mas são remédios mais fortes, imunossupressores, que podem causar problema no bebê. Então, a gente tem uma preocupação enorme quando prescreve que a mulher efetivamente se mantenha com controle de anticoncepção adequado. E só camisinha não serve, tem que ter um método adequado que pode ser anticoncepcional, por exemplo. Cuidados com o sol, doutor Evandro, para a gente já encaminhar para o final. Quais devem ser para as pessoas que vivem com a doença? Mais importante do que passar fotoprotetor é usar uma proteção física. Então, quem tem lúpus pode sair com um bom decote, desde que esteja com uma blusa por cima, cobrindo o decote, num ambiente de rua. Quando entrou num ambiente fechado, protegido da iluminação natural, aí sim a pessoa pode abrir, ficar com um decote mais ousado, ou short, ou calça curta. Mas na rua, onde tem claridade, deve sim usar uma roupa que cubra a maior parte do corpo, uma calça mais comprida, uma blusa comprida, ou uma blusa curta com uma blusa por cima, fina, leve, mas que proteja da irradiação. Fotoproteção, o número de FPS, fator de protetor solar, deve ser maior do que 50, idealmente, quanto mais alto, melhor, apesar dos ganhos serem pequenos, quanto mais alto, menor, chapéu, de preferência com proteção ultravioleta, evitar andar na rua. E talvez o ponto mais importante seja tomar os remédios, ir às consultas de forma adequada, manter uma vida saudável, fazer atividade física e tentar minimizar o estresse. O estresse é um fator que provoca desequilíbrio. Se eu estou muito estressado, eu estou desequilibrado. Na pessoa que tem essa susceptibilidade, isso pode desencadear a ativação do lúpus. Se eu estou me sobrecarregando de tensão, de trabalho, de quantidade de tarefas, de funções, eu também me sobrecarrego, isso também pode me desequilibrar. Se eu fumo, eu estou desequilibrando o próprio organismo, então eu contribuo com isso. Então, a pessoa que tem lúpus, ela pode levar uma vida muito bem, se ela conhecer esses dados. Isso tem cartilhas que a gente oferece, que foram desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Hematologia. A gente deve ter o médico como parceiro, né? A pessoa tem que ter uma parceria e uma compreensão. E assim fazendo, cuidando da sua saúde, mantendo o seu equilíbrio, não fumando, usando a anticoncepção adequada, tomando os remédios, fazendo as consultas no tempo certo e conversando com o seu médico, dá para ser feliz. Que boa notícia! Muito obrigada pela sua participação, pela nossa conversa aqui hoje, doutor Evandro. Foi um prazer. Muito obrigado, você. Até a próxima. Hoje a gente falou, então, sobre lúpus, mas se você tiver alguma outra sugestão de tema, pode escrever para a gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela. Agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde e eu vou ficar esperando você. Tchau! Tchau! Tchau!